E Piqueirobis celebra amanhã 52 anos daquela tradicional montagem do tapete de Corpus Christi, viu? Os moradores já se mobilizam para a realização da festa que é lindíssima. A programação começa às seis e meia da manhã com a bênção, depois é iniciada a montagem do tapete. Às dez horas da manhã começa a quermesse paroquial com a concentração de motociclistas. Na parte da tarde serão realizados vários shows na praça, viu? Às dez horas tem a celebração da Missa Solene com a procissão logo na sequência. E para fechar tem o encerramento de um show pirotécnico lindíssimo também. Quem é da região de Prudente pode ir para Piqueirobis que não vai se arrepender. É uma das mais tradicionais de toda a nossa região.